Um estudo analisou o perfil do internauta no Brasil e apontou que a pirataria é um crime cada vez mais comum na rede. Baixar músicas e filmes em sites não autorizados pode ser considerado pirataria online. O IPEA estudou dados de 34 milhões e 700 mil internautas e descobriu que 41% deles fizeram isso em 2010. É uma coisa tão corriqueira, as pessoas estão acostumadas a fazer isso como se isso não fosse ilegal, como se fosse normal. De acordo com o estudo, a pirataria é maior entre quem tem pouca escolaridade. A pirataria virtual também é mais frequente entre os jovens. O índice chega a 91% dos usuários de 10 a 15 anos. Segundo o IPEA, o preço de alguns produtos e a falta de cinemas em mais de 5 mil cidades brasileiras estimulam a prática, que é difícil de ser combatida. Ainda não há uma lei específica sobre a pirataria digital no Brasil. Especialistas dizem que muita gente não sabe se está baixando filmes e músicas de sites que têm ou não têm autorização para oferecer esses produtos. Esses usuários, então, também desconhecem que a pirataria digital atrapalha o mercado da cultura no país. As pessoas ainda não entenderam que a pirataria online prejudica a criação e a produção de novos conteúdos no futuro, porque ela desincentiva investimentos nesse tipo de atividade. O Ministério da Justiça informou que o combate eficaz à pirataria digital ainda depende da nova lei de direitos autorais que está sendo discutida no Ministério.